Fala pessoal, começando mais um vídeo para o canal, eu sou o Márcio Cury diretamente do Parque das Aves Hoje eu vou mostrar o show das corujas, deixe seu like, se inscreva-se e ative o sininho Hajimimashou Pessoal, agora essa outra corujinha, olha que bonitinho Hoje nós dois terapia, a gente vai usar o carrépil, a gente vai usar o carrépil Eu vou mostrar o vídeo O Máin Fucrou é o Máin Fucrou, é o Máin Fucrou, o Máin Fucrou é o Máin Fucrou A Máin Fucrou é o Máin Fucrou, é o Máin Fucrou É o Máin Fucrou do Máin Fucrou E aí 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 A corujinha não está obedecendo, não. Vixe, vamos que vamos. A corujinha não está. É que o mesmo tempo não me dizia assim. Porém não, quando a luz se torne, bloque de áudio de veridade vai mal, aqui é o cara que usa o filme, mas que às vezes o filme é um pouco diferente para a luz. Então, no dia gone, não é uma coisa diferente, mas peguei, eu sei que se não tem nada apenas ou não. Mas o jogo é o primeiro lugar. Nenhum? Então, vamos lá. Nenhum,wer. Passamos. Ela não quer Ela não quer Gente a coruja não tá querendo Ela não quer A barriguinha cheia Vocês vão lá 業務デista Lottery Ela não quer Eles vão lá ünde frequentemente Não quer Gente, já tinha di Belo Lunga Tinhaadora Galera, a coruja não quer ir Ela não quer ir com ele E agora? Eu acho que ela Tá brigada com ele Vai com a orelha com ele Vai com a orelha A letra dele Ok, tá brigada Beleza, pessoal Terminou porque ela tá meio estressada, gente Então ele resolveu terminar Essa é a colega, então ela se chama Hatsikan. A pessoa passou bem baixinha aqui ó, pode bater na cabeça do pessoal, ó 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 aqui de novo vamos cá. Aqui de novo here gosta vai. Máquia, eu quase negociou o cabelo agora hoje. Ele chama Paco? Paco, né? É, Paco. Paco. Alguém. Ou t hasse o sexo. Ele foi fugiramente do seu negócio. É a sua mãe da antiga, tudo embora. Temos que isso aqui. Você um matizão. Tchau. Certo. Tchau. Então, vamos lá, vamos lá. Bem pessoal, terminando mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei gente Essa corujinha é muito linda Deixe seu like Se inscreva E ative o sininho Sayonara E ative o sininho